E o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, disse que a abertura de um processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff não tem qualquer fundamento e seu mandato constitucional deve ser respeitado. Segundo Luiz Almagro, não existe qualquer acusação, qualquer mancha em termos de corrupção sobre a presidenta Dilma Rousseff, então não há por que avançar com um processo de destituição. Para o secretário-geral da OEA, se houvesse a mínima acusação sobre a honestidade de Dilma, ele iria apoiar um afastamento. E afirmou que existe um mandato constitucional dado pelo povo à presidenta Dilma Rousseff, que deve ser respeitado. E afirmou que existe um mandato constitucional de Dilma Rousseff, que deve ser respeitado. E afirmou que existe um mandato constitucional de Dilma Rousseff, que deve ser respeitado.